Por que todo esse assédio em cima do Palmeiras? Quem vai ficar a última, apague a luz. Então, roda a vinheta! Salve, salve, torcida! É com muita palestinidade que eu venho aqui para mais um vídeo nesse canal. Então é o seguinte, se você caiu de paraquedas, se inscreve, curte, clica no sininho. E por que tantos jogadores do Palmeiras estão sendo sondados? Isso aí, pessoal! Não é surpresa para ninguém, já tivemos a saída de alguns jogadores. O Tietchan, o Fernando, o Daniel Fusato e o João Pedro. Então, a gente está percebendo uma mudança diferente do Palmeiras no mercado. Ou então, o mercado está muito diferente com o Palmeiras. O que eu consigo perceber é que a referência do time para vendas é outro patamar hoje. Antigamente, lá, vamos supor, põe aí, nesses últimos 10, 15 anos, o Palmeiras praticamente dava jogadores. Tivemos a saída de Wagner Love, quase de graça, e de Milson, quase de graça. Isso daí, naquela época, pós-rebaixamento, que os caras subiram, jogaram muito, voaram. Tivemos também um outro exemplo, Valdívia, que o Palmeiras pegou barato, vendeu. Não foi tudo isso e depois recomprou mais caro ainda. Então a gente consegue ver a diferença do Palmeiras hoje. A gente tinha no mercado, um exemplo, o São Paulo, que era o time referência que sempre vendeu bem. E hoje, isso daí já está mudando. A gente já vê até pesquisas mostrando que o Palmeiras é o time que mais lucra com vendas, até mais do que o Corinthians e o São Paulo. Então, é uma grande diferença. Isso daí é importante para o Palmeiras. Só que, na contraponta disso, a gente tem a saída dos jogadores. E pensando nesses jogadores que eu mencionei, o Daniel Fusato, ele era um banco, o Fernando subiu da base, o Tietê, ele era banco e o João Pedro estava no Bahia. Mas, e os jogadores que estão na titularidade do nosso time, que competem todos os dias, correndo, ali que a gente vê que podem entrar e fazer mudar um jogo, ali um jogador reserva. Então, a gente tem um sério problema hoje em dia. Alguns jogadores estão recebendo proposta. Não é novidade que o Dudu, toda janela recebe proposta. Agora, também, o Keno recebeu uma grande proposta que pode mudar a vida dele, pode trazer muito dinheiro para o Palmeiras e também para o jogador. Moisés recebeu propostas. O Willian recebeu propostas. E o zagueiro Antônio Carlos também recebeu propostas. O Antônio Carlos recebeu uma proposta de Portugal. O Moisés, o Willian e o Keno estão aí nesse negócio do Oriente Médio. O porquê o Oriente Médio está vindo tão forte assediando o Palmeiras? Bom, os times do Oriente Médio, lá eles têm um padrão de ter shake, de ter muito dinheiro. E tem um pessoal lá, um shake, que ele está cheio da grana e está disposto a investir no futebol. Então, ele disparou 60 milhões de dólares para cada time. E os caras estão vindo com tudo. Já levaram técnico de concorrente, estão tentando levar o Roger Guedes também. Estão tentando levar outros jogadores. E principalmente o time do Palmeiras. Eu me lembro quando o Palmeiras jogou contra o Boca Juniors, lá na Argentina, que ganhamos de 2x0. Os jornalistas argentinos perguntavam para os jornalistas brasileiros. Quais jogadores do Palmeiras estão na seleção? Quais jogadores do Palmeiras diz? Qual jogador do Palmeiras aquilo? Quem é Keno? Quem é esse guarda-redes, o Jailson? Então, a gente consegue perceber a mudança. A valorização do jogador. O quanto o jogador é exposto jogando no Palmeiras. O Palmeiras tem a camisa mais valiosa do Brasil. Não é de hoje. Isso daí já são 3 anos. Com a Crefisa, com a FAN. A evidência do Palmeiras. O Palmeiras, depois que ganhou a Copa do Brasil de 2015. Em seguida, vem o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras estourou na mídia. Mais ainda. Hoje em dia, em questão de audiência, os jogos do Palmeiras são os que dão mais audiência. São os que fazem a diferença para uma emissora que está louca correndo atrás para não perder o Palmeiras. Então, tudo isso engloba os jogadores que estão recebendo propostas. Esse assédio. Então, eu acho que não são todos os jogadores que vão sair do Palmeiras. Talvez agora um Keno ou um ou outro. Mas eu acho que isso daí vai ser mais para o final do ano. E tem uma coisa que faz muito sentido que eu já ouvi muita gente falar. Um time, ele tem que rodar. Até na época da Parmalat, a gente tinha essa rotação. Na época da Parmalat, a gente tinha a cada um ano e meio, dois anos. Rodava, trocava praticamente todo elenco. Trocava muitos jogadores para eles fazerem caixa, para jogador não ficar se sentindo dono do clube. Que é uma coisa que a gente já vê até problema de Dudu brigando com torcida. Torcida brigando com Dudu. Acaba levando, se arrastando muito tempo isso. Então, eu acho que faz sentido toda essa reformulação também. Que vai acabar para o final do ano, eu imagino. Então, é o seguinte. Chegou aí, se inscreve, clica no sininho. E eu quero saber de vocês. Quem são os jogadores que podem sair do Palmeiras? Quem pode fazer mais falta? E aí? E quem pode vir também, né? Para já fazer essa roda girar. Fechou? Vamos nessa. Um abraço. E aí? E aí? E aí?